Música Em 1993, nasceu nesse lugar um dos mais importantes eventos do Oeste Goiano, o cartão postal da nossa cidade, o Rali de Boias de Itapiropoá. De lá para cá, foram 26 edições, com grandes atrações, mas em especial a defesa ecológica, a defesa do manancial do rio Itapiropoá. Em 2018, não tivemos o evento. Em 2019, com muito sacrifício, com muita luta, conseguimos que fosse feito sem os grandes shows, sem aquela grande roupagem, mas com a defesa do meio ambiente. Naquela oportunidade, ficou mostrado que o Rali de Boias, a descida dos boeiros, o espaço de lazer aqui no rio, superou a crise Itapiropoá. O evento é avalecido. Infelizmente, em 2020, veio a pandemia da Covid-19. Deixamos de ter o evento, agora em 2021 não teremos, mas estamos aqui no Beira Rio, felizes, porque o cenário está aqui. E vamos conversar um pouquinho com o prefeito de Itapiropoá e sua equipe, sobre o trabalho que foi feito no espaço aqui, que é do Rali de Boias. Está tudo pronto, preparou, não vamos ter o evento, mas a obrigação foi feita. O espaço está aqui com as mil maravilhas. É, Nilson, assim, numa ação conjunta de todas as secretarias do município, nós fizemos no último sábado aqui um grande mutirão para buscar colocar um ambiente mais agradável nesse local aqui no Beira Rio, que é a nossa maior riqueza do nosso município, é o Beira Rio, aqui do nosso município. Tinha gente até achando que ia ter um Rali de Boias, viu? Então as pessoas começaram a perguntar. E aí fica a questão. Essa pandemia, se Deus quiser, vai passar. A gente está vendo aí, parece que estamos tendo alguns casos, né? E quando for dada a oportunidade, onde vem, quando não tiver a pandemia, a pergunta é que fica e a responsabilidade da resposta é sua. Nós teremos novamente a continuidade do Rali de Boias de Itapirupã? Com certeza, Nilson, com certeza. O Rali de Boias é uma coisa que se tornou uma tradição no nosso município, né? Nós gostaríamos de estar realizando esse ano o Rali de Boias. Vamos voltar com toda certeza, como você disse, com as graças de Deus, essa pandemia vai passar, a vida vai voltar ao normal, né? E nós vamos voltar ao Rali de Boias. Inclusive, vamos voltar com aquelas premiações, valorizando, né? O essencial de todo o Rali de Boias é que é os boieiros, que por muitos e muitos tempos ficou meio que esquecido. Então nós vamos voltar de novo às premiações, valorizando os boieiros e voltar ao Rali de Boias. Como você disse aqui, o Rali de Boias, essa orla do Beira-Rio e Itapirupã, é uma riqueza imensa do nosso município, da nossa população, que precisa ser totalmente preservada. Muito bom. O pessoal está aqui, eu estou vendo o companheiro aqui, prestar uma canoa ali. Vamos conferir o rio, que é onde nós estamos, vamos descer o boieiro, se vê, se vê, se vê, se vê, vamos ver como é que está lá? Vamos lá, sou meio medroso para essa situação, mas bora lá. Este é o Rio Itapirupã, o cenário por 26 anos, com os banheiros protagonizando a defesa do meio ambiente, Neste contato direto com a natureza, no evento Rali de Boias de Itapirupã. É aqui, neste contato direto com as águas e as matas, que aprendemos valorizar o que temos de mais valioso, o meio ambiente. Neste pequeno trecho que mostramos agora, quando o evento está impedido de ser realizado por conta da pandemia do Covid-19, percebemos a falta dos boieiros, da diversão e da prática esportiva. Uma tradição que se firmou desde 1993, fazendo de Itapirupã o lugar do reencontro de todos que amam este lugar, mas que retornará tão logo o fim da pandemia permita. Legenda Adriana Zanotto